E hoje eu vou ensinar vocês como ser pra player de guns em alto nível Meu coelho é você que eu sou pobre E deixar eles no trinca né Ai meu coelho tudo burrado ali ó, que canto Agora vai Por real 5% de como ser pra player de guns Não sei como perder Um bole Se eu não travar eu não consegui entrar Eu não vou dar pra bater aqui não Eu não sei entender ele pegou na caixa Que jogo mentiroso meu Que jogo mentiroso Que jogo rato meu Tem que pegar nele véi Caralho 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 Tô falando, se meu jogo não entrar eu morro mesmo Eu nem entendo a merda da partida eu morri Ai, eu jogo tudo rápido Norte Ah não, jogo, vai cagar Não 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 aguento mais esse vídeo Eu vou chorar Ah, eu sou só uma criança Não entendo a merda Não entendo a merda Não entendo a merda Porque sim A gente joga Eu preciso ir a merda Tô me focando Mano Os caras fizeram o que em mim Os bots fizeram o que em mim contra mim Eu fiquei inquieto, tinha duas pessoas, mano Como eu fiquei inquieto? Mas tiveram que me encontrar a mim, mano Não Não Eu tô sozinho agora Eu tô tomando mesmo pra casa Que que eu perca todas Olha aqui, mano Eu tô um quilo, cara Tô com a merda Eu tô tomando Eu tô tomando Eu tô tomando É Eu tô tomando Uma merda, cara Poxa Que 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 é? Tá louco Eu não consigo aceitar o bagulho do carro Tô sem clube, tô sem nada, véi Nossa, que play, tô andando sozinho Ah não, Brawl Stars, ah não, eu fico andando sozinho, não sei se não Logo o celular começa a andar, mano Como é que eu vou meter a play de game assim ou o meu jogo tá tudo bugado, eu tô andando sozinho Mano, não sei porque meu braço anda sozinho O meu boneco anda sozinho Ah, agora eu vou entrar no pequeno morto já, tô ali Ah lá, falei, falei Nossa, tava mais bugado que uma pedra Olha lá, mãe! Eu não ando nesse jogo Time to take Spooky for a walk Eu não ando nesse jogo Eu não ando nesse jogo Eu não ando no jogo Helo, 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 Helo. Helo, Helo aqui. Valo, Heli. O que é isso? Má! Isso é o Spike? Se você ouvir, deixa o like no canal, por favor, não sei o que é mais ouvido De duas pessoas Deixa o like no canal